Quer começar o seu negócio e não sabe a direção certa? Não está a obter lucro em sua empresa? E não sabe porquê? Quer capacitar e reestruturar a sua empresa? Atenção! Já não é necessário aguardar por um evento para participar. Agora, você pode ter o seu próprio evento totalmente direcionado a si. Agenda o seu horário e tenha o maior sucesso de criação de empreendedores africanos em um momento exclusivo para capacitar o seu próprio negócio com a doutora Camila Silveira. Atenção!